Porque, na verdade, essa relação que ele teve com a mulher Foi logo que ele chegou nesse mundo Ele chegou nesse mundo, derrotou os bandidos e aí já se pegou com a mulher Deu falecido Aí depois descobre que tem um filho com ela E vai lá e dá uma espadinha pro filho e pronto, é isso Não vai dizer que é pai nem nada, fica de olho no garoto não Doideira não? Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Sekai Haren Esse aqui pra comentar especificamente Dessa parte Eu já fiz impressões gerais do episódio 2 Só que nele, teve essa parte aí Que foi muito bizarra, mostra 10 anos do futuro Isso aí tá confirmado agora Isso é um futuro alternativo E não que o protagonista vai ter Inclusive uma coisa foi interpretada errada Porque eu tava olhando No caso a Light Novel, em comparação E o mangá, que eu pensei que era o que o anime tava usando De base, e realmente ele tá usando boa parte do mangá Inclusive as ilustrações do mangá e tal Você vai notar várias partes idênticas praticamente a animação Então eles tão usando realmente muito o mangá de base Mas o original É a Light Novel Então eu fui procurar, no caso dessa cena bizarra De 10 anos do futuro que eles colocaram No episódio 2, em ambos E não achei nada a respeito Beleza, só que eu descobri Que tá na Web Novel Aí eu nunca queria esperar, caramba Então a Web Novel, pra quem não conhece É basicamente o rascunhão da novel O que o autor escreve Quando ele é um autor famoso e tudo mais Ele escreve um rascunhão na internet e tudo mais Pro hobby mesmo E aí o meu editor se interessa Contrata o cara E aí faz um contrato lá pra publicar em versão física E ele começa a reescrever a história Fazer algumas modificações, melhorias, etc Então a gente nem dá geralmente muita bola pra Web Novel A gente olha mais pra versão Light Novel Que é a versão, no caso oficial E a versão revisada No caso da versão Web Novel Mas aqui não Eles pegaram um negócio que só existe na Web Novel E eu vou explicar melhor nesse vídeo pra vocês Agora tudo faz sentido aí Nesse negócio todo Que eles mostraram no começo do episódio 2 Que doideira eles decidiram fazer Embora não seja totalmente idêntico A versão da Web Novel Eles fizeram algumas adaptações também Que eu vou discutir aqui E bom, como sempre Quem puder apoia o canal Vire membro Seguem vídeos extras toda semana Tem mais de 500 acumulados E o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro Muito obrigado E quem não puder Só dá um like aí E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Ou vídeo sobre Sekai Haran E bom, gente Que diabos foi esse negócio aí? Isso aí É um capítulo extra da versão Web Novel Que o autor publicou no começo da história E de onde ele tirou esse negócio? Bom, basicamente Depois que o protagonista derrota E esses bandidos aí Que atacaram a vila Morre esse cara aí Tentando defender a vila Ele tinha uma mulher Que ficou viúva Ela fica toda mal lá E aí o protagonista Fica pensando sobre isso Que no caso Se ele fosse o protagonista De alguma história Ele no caso Iria todo confiante lá Confortar a mulher do cara É Com certeza Você iria Você acabou de ver O marido dela ser morto E aí você vai lá Confortar ela Dormindo com ela Brilhante Nem um pouco Insensível Nem um pouquinho Que doideira Ele pensou Pelo amor de Deus A mulher acabou de perder O marido Ele quer lá pegar ela Sério? Então Foi isso aí que aconteceu Nessa realidade alternativa Inclusive Porque isso aí É basicamente No caso Esse sonho aí Que ele teve No caso Esse pensamento Mais precisamente Que ele teve Sendo realizado Porque isso aí Não aconteceu No caso No universo que a gente acompanha Ele só pensou sobre isso Sobre a viúva lá Mas aí Dormiu normal Acordou Foi pra cidade lá E não aconteceu nada Então nessa versão alternativa Não Nessa versão alternativa Ele acabou indo lá E se pegou com essa mulher E depois foi pra cidade Sim É uma versão alternativa Muito dói A mulher deve ficar Só com medo dele lá Ele é forte pra caramba E tal Matou todo mundo lá Então vou deixar ele fazer O que ele quiser Porque Tipo A mulher acaba de perder O marido E aí vai Piscindo trair o marido Tomato Não é traição Se ele tá morto Você pode estar pensando Pois é Mas é meio insensível Tudo bem que tem isso Em histórias Filmes até Tem muitos A única pessoa que tá triste E aí tem No caso Essas relações íntimas Pra confortar a pessoa Porque ela não quer pensar No assunto Beleza Mas ela não perdeu Geralmente O marido Que é com quem ela dormia Aí logo depois da morte Do marido Vai dormir com outro cara Aí na verdade Ela vai se sentir mal Pra caramba Então as situações Geralmente quando perdeu Um ente da família importante Um amigo Algo parecido Porque no caso Se você perde o marido E logo depois Tipo Horas depois da morte Do cara Você tá dormindo com outra pessoa Aí pelo amor de Deus Tem algo errado Então a mente do protagonista É muito doida É a minha conclusão Desse negócio todo Mas bom O autor Com base nisso Criou essa realidade paralela Onde isso aconteceu Ele foi lá E pegou a mulher Do falecido Sei E aí Anos depois Ele descobriu lá Que teve um filho com ela Esse filho não existe Na versão que a gente tá vendo Por causa do anime e tal Porque nessa realidade Normal que a gente tá vendo Ele não foi lá dormir com ela Inclusive Muita gente ficou contestando A minha conta lá Porque ele falou Que voltou 10 anos depois Pra essa vila Então Garoto tem 9 anos Eu pô Então ele teve relações Com a mulher 9 anos atrás Ou seja Um ano depois dele chegar Nesse mundo Só que aí o pessoal Não Marco Porque você tem que contar O período de gestação De fato Você tem que botar aí Mais uns 9 meses Na balança Então foi 3 meses Depois que ele chegou Nesse mundo né Não Não foi O 10 anos É aproximado ali Porque na verdade Essa relação que ele teve Com a mulher Foi logo que ele chegou Nesse mundo Ele chegou nesse mundo Derrotou os bandidos E aí já se pegou Com a mulher Do falecido Sério Doideira não? Então É isso aí Essa história O autor Como ia demorar Pra parecer uma escrava E tal Pra manter o público Interessado Botou No caso Esse flash Rápido do futuro Só pra manter O povo interessado Em como exatamente Ele iria conseguir Todas essas escravas No caso No futuro próximo Inclusive tinha mais escravas Até Do que é mostrado Na versão do anime Mas tá resolvido Isso aí não é O que a gente vai ver Dentro do anime Isso aí é um futuro De uma outra realidade paralela No caso Só existia na web novel Inclusive Na light novel Não tem No caso Essa história paralela Por exemplo Por isso que eu não encontrei E aí Quando a pessoa Começou a comentar Pô da web novel O que? Web novel? Sério? Aí eu fui lá pesquisar E de fato Era um capítulo Da web novel Esse negócio Não é inventado Original pro anime Como parecia Isso quer dizer Tirando o fato De que eles mudaram Algumas coisinhas E tal E tiraram Reduziram o número De escravas Mas de qualquer forma Isso aí Talvez seja o motivo De eles colocarem Na open Todas as outras escravas Só que ficaria Um motivo Muito Mas muito Sem noção Sem noção É a melhor forma De dizer Sem noção Eles acharam Algumas a gente já vai Spoilar na história Minúscula Aqui da web novel Que não serve pra nada Vamos convir Então a gente vai Spoilar aqui E bota na open De uma vez E tal As outras escravas Que a gente não vai chegar Porque de novo O ritmo que o anime Tá indo Eles vão chegar Só na segunda escrava Que elas guia pequenininha Não vou chegar Nas outras três Então Eu acho uma propaganda Enganosa O pessoal vai ficar No aguardo lá De ver as outras E vai acabar o anime E não vai aparecer as outras Inclusive tem teoria Já do pessoal fazendo Com base nesse negócio Do futuro De que na OVA Eles vão pegar Continuar essa história Do futuro Pra mostrar mais Do futuro Podem até fazer Nada impede Que eles façam isso Só que de novo Se forem usar material base Não existe mais histórias Essas do futuro Que eu saiba Eu dei uma olhada Lá pra pesquisar mais Mas só tinha essa Basicamente do futuro Então em tese A gente não vai ver Mais histórias dessas Daqui pra frente No anime Então é sério Que botaram as garotas lá Spoilaram todas as outras Escravas na opening Só por essa partezinha Do episódio 2 Se for uma ideia Muito maluca Que eles tiveram Honestamente Então não tem como Ter certeza sobre isso A gente só pode teorizar Isso aí é legal até Porque a gente fica Na expectativa Do que vai acontecer O que eles vão fazer Mas em teoria Como não tem mais Histórias dessas do futuro Eles deviam seguir Daqui pra frente Mostrando só pra gente O presente do protagonista Seguindo basicamente O que a gente vê Na novel E na versão Em mangá Vamos fazer isso? Não sei Mas fica aí Nível de curiosidade Que na verdade Esse negócio aí Do protagonista No caso Dez anos do futuro Ir lá ver E descobrir Que tem um filho É basicamente Uma realidade alternativa Aonde ele pegou lá No caso A mulher De um cara da vila No caso Antes de ir embora Diferente do que acontece No caso Na versão do presente Que a gente viu no anime E o pessoal até brincou Que no caso É aquele pai lá Que foi comprar cigarro Porque ele foi embora Nunca Viu o filho nascer Nem nada Aí depois chegou lá Deu uma espada pro filho E também ele falou Que é pai dele Nem nada Deixa o garoto lá Se virar Então que pai desnaturado Você descobriu que tem um filho Não precisa ficar com o filho Mas vai visitar de vez em quando Fala que é o pai Explica o que aconteceu Que não sabia que ele existia Então podia ter mostrado ele Como um pai melhor Porque com certeza Ele não é o melhor pai do mundo Se vai lá Ah meu filho e tal Deixa eu dar essa arminha pra ele E se vira aí moleque Não vou falar nada com você não Então Putz grilo Eu tô rindo Mas na verdade Eu tô frustrado por dentro Porque O protagonista Dessa realidade alternativa Na verdade É uma pessoa horrível Ele foi lá Pegou a mulher do falecido Logo depois dele morrer Aí depois descobre Que tem um filho com ela E vai lá E dá uma espadinha pro filho E pronto É isso Não vai dizer que é pai Nem nada Fica de olho no garoto não Então tá né Doido demais Eu prefiro o protagonista Da realidade normal Eu acho que ele não faria Uma coisa dessa O da outra realidade É meio desmiolado Na minha opinião Parece todo sábio E tal lá Porque passou uma coisa Similares Obviamente Já que vai pegar As mesmas escravas ali No fim das contas Mas ainda assim É meio sinistro Se você pensar bem A respeito A única desculpa Viável pra isso tudo Mas aí teriam que explicar Era que ele não Quisesse se revelar Porque aí poderiam Pensar mal Da mulher Que no caso Se pegou com outro cara Lá e teve um filho dele Logo depois do marido Morrer Então por isso Que ele se manteve Em silêncio lá Quanto a revelar Que ele era o pai Deixando o pessoal Da vila lá Continuar pensando Que aquele garoto lá Era filho do cara Que morreu Então tudo bem Essa seria uma desculpa Mais viável Mas ele não pensa Em nada disso Fica aberto pra gente teorizar Pra arranjar uma defesa Pro que ele fez ali E ainda assim Mesmo que ele não se apresentasse Como pai Ele poderia ficar por perto E tal No caso E não só dar uma arminha Pro garoto E depois dar o fora Criar amizade Com o garoto Então seria o pai Sem o garoto Saber que era o pai Era uma possibilidade Também Continuaria secreto Por assim dizer Que aquele garoto lá Não era filho do cara Que morreu Que era o marido da mulher E ele poderia Meio que criar o filho Então esse negócio aí De ele estar escondendo isso Pra No caso não pegar mal Pra mulher Ainda assim Não faz muito sentido Porque tinha outras formas De ele fazer o negócio direito E bom gente É isso Tá explicado aí O que diabos foi Esse início bizarro Do episódio 2 E de novo Eu achei sem sentido Não precisava mostrar Esse tipo de coisa Caso se mostraram Só pra conseguir Enfiá-las na open Como uma desculpa Eu achei muito zoado Não precisava disso Mas Talvez seja pra marketing Talvez querem vender Bonequinho delas Fazer figures Travesseiros Diaba 4 E aí Quanto mais eles pudessem Apresentar melhor Talvez os produtores Pediram isso Pô tem mais escravos Não apresenta só uma ou duas Não apresenta todas De uma vez Que a gente tem na novel Então pode ter sido isso Tipo o diretor Às vezes não tem culpa Quem mandou ele fazer isso Foram os produtores Pensando em dinheirinho No caso Poderiam fazer a mais Se tivessem mais escravas Então é uma possibilidade A gente não tem como comprovar No caso Se a mídia Que a gente pergunte isso Eles provavelmente Não revelariam No caso Essas perguntas Meio indiscretas Geralmente eles nem fazem Entrevistas Porque É um negócio Muito perigoso Provavelmente Porque se o diretor Revela isso Talvez aqueles produtores Que bancaram a produção Nunca mais Queiram fazer nada Com esse diretor Porque não era pra falar Esse tipo de coisa Isso é secreto Então De novo Até teoria sobre isso A gente não pode ter Sabe só pode teorizar Mas faria sentido Honestamente É um negócio ruim Porque eles estão Visando mais dinheiro Que qualquer outra coisa Mas Vendo algumas coisas Que a gente vê em anime De vez em quando Meio ilógicas Essa teoria De terem adiantado Em um bando de escravas De uma forma meio forçada No caso Só pra tentar vender Bonequinhos e tudo mais Delas Pode ser o caso Mas bom Comentem a opinião De vocês também Vocês concordam Com essa teoria Ou teriam uma teoria Diferente Sobre o motivo De terem adiantado As escravas Que o protagonista Vai ter no futuro E acho que vai ter Mais partes com elas No futuro Ou vai mostrar mais Do futuro do protagonista Ou não Pois foi essa parte Que eles tiraram Da web novel E acabou Comentem aí E é isso gente Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Se inscrevam no canal Se inscrevam ainda Apoiem o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau